Tudo bem com você? Aqui quem fala com você é seu amigo professor e engenheiro eletricista de Adson Caetano Estamos aqui justamente em mais uma aula prática aqui no universo da elétrica E aqui vamos conversar justamente sobre essa parte de infraestrutura da parte elétrica Onde a gente leva os conduítos ou eletrodutos pela laje Evidentemente, antes da laje ser concretada você tem que prever tudo isso de acordo com o projeto Isso é dimensionado E como a gente fez uma aula anterior e postamos no nosso canal no Youtube Botamos a meta de mil likes Atingindo os mil likes a gente está postando nessa outra aula aqui E vamos postar várias aulas com conteúdo prático assim Então essa é uma continuação dessa parte de infraestrutura da elétrica na laje Então a meta dessa aula aqui para a gente poder continuar e gravar outras aulas A continuação dessas aulas práticas aqui nessa parte da elétrica A meta desse vídeo vai ser dois mil likes Então já clica em gostei aí e chegando em dois mil likes a gente posta a continuação Por exemplo, a parte quando estiver concretando os cuidados que tem que ter A parte de passar os fios aí, os condutores do circuito e fazer todas as ligações aí dentro da residência Se você ainda não acessou o nosso Facebook, é importante também você ir no Instagram Nós temos Instagram onde estamos postando enquetes Onde os alunos tiram dúvidas, sempre atualizando o Instagram Então se você ainda não nos segue no Instagram, nos sigam, tá bom? Também o Instagram é Universo da Elétrica Instagram.com.br Universo da Elétrica Então ó, dicas aqui importantes Quando estiver passando nos eletrodutos, ó Deixar eles amarrados na tela, né? Essa tela aqui é apropriada para a laje, né? Você faz essa amarração com o arame aqui Tranquilamente, tá? Então outra dica importante, ó É se você, na hora de deixar o tamanho, né? Que a gente deixa já na espera aqui Passando pela cinta, né? Quando está fazendo as cintas, tá? Beleza? De amarração aqui em cima Você já deixa na espera aí o eletroduto Se por acaso vier a esse eletroduto Não ter o tamanho necessário para chegar aqui O que é que você vai usar? Como a gente já falou em outros vídeos, tá? E falam no nosso curso completo Essa luva aqui para alongar o eletroduto E ele chegar até a caixa Alguns alunos, algumas pessoas Alguns eletricistas Usam, por exemplo Se esse eletroduto é de 3 quartos O cara usa um pedaço de 1 polegada E interliga os dois, né? Com esse pedaço aqui No lugar dessa luva Um pedaço desse eletroduto de 1 polegada Para interligar esses dois de 3 quartos Você pode usar, tá? Assim, cada um é cada um Mas eu prefiro usar a luva Que eu sei que ela não vai, né? De maneira nenhuma aí Amassar E vai dar uma sustentabilidade maior No qual o risco de isso aqui sair, tá? Então, dentre essas dicas aí Outra coisa importante é o seguinte Quando você Antes de você fazer Toda essa parte aqui elétrica Evidentemente Isso aqui tem um projeto, tá? O projeto aqui, evidentemente Já está na minha cabeça Estou falando para você Não daria para estar Falando essa parte prática E revisando o projeto Evidentemente, né? Mas assim Siga o projeto E quando você for fazer a instalação Lembrar sempre do seguinte Tanto na fase do projeto Quanto na fase da execução Interligar Os pontos No teto Tá bom? Na laje aí Como você vê aqui Eu peguei um eletroduto de 1 polegada Fui interligação Desse ponto aqui Com os pontos que vão ficar lá No teto Tá? Como você vê aqui O ponto que vai ficar lá embaixo No caso aqui No dimensionamento Foi feito com um eletroduto De 3 quartos, tá? Pelo dimensionamento E a gente já colocou aqui Extra Um eletroduto de 1 polegada, tá? Então sempre que puder Sobredimensionar Essa parte do eletroduto Faça Porque depois que concretar Colocar a laje aqui Já era Você não vai poder Passar mais nada Por aqui por cima Tá? Então nessa parte De infraestrutura elétrica Principalmente na Parte da laje Tá? Se você puder Sobredimensionar Sobredimensione Que você não vai se arrepender Tá bom? E com outra dica importante Na continuação Dessas nossas dicas práticas Aqui Na laje Use esse eletroduto Reforçado Que é esse laranjinha aqui Beleza? Então Essas foram algumas dicas Que a gente passou aqui Nesse vídeo Pra você Aqui no nosso canal No Youtube Youtube.com Barra Jatos Caetano 92 Então Esse Nosso site oficial Você já sabe Pra fazer cursos completos www.universodaeletrica.com A maior escola de elétrica Online do Brasil Onde você vê vários cursos Cursos de elétrica predial Elétrica residencial Projetos elétricos Onde a gente ensina De mencionar tudo Direitinho De acordo com a norma Você vê também A parte de Comandos elétricos Inversores de frequência Energia solar Enfim Cursos completos Aí pra você Com certificado Suporte técnico online Tá? Não esqueça De estar nos seguindo Aí pelo Instagram Onde a gente posta Sempre mais novidades É o Instagram do Universo da Elétrica É só você pesquisar aí Tá? Instagram.com Barra Universo da Elétrica Se você pesquisar Você vai ver aí O nosso Instagram E vai poder estar Sempre acompanhando Todas as novidades Tá? E se esse vídeo Chegar a 2 mil likes A gente vai mostrar A continuação Tá? A continuação Dessas aulas Tá? Nessa parte prática aí Pra você ver toda essa parte Da elétrica aqui Pegando do começo Tá bom? Então novamente Chegando a 2 mil likes Clique em gostei aí A gente posta a continuação Desse vídeo Tá bom assim? Universo da elétrica Cursos e consultorias Vamos olhar para o futuro O mundo em suas mãos